Eleições 2020. Começa hoje o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Veja como é. A propaganda eleitoral gratuita começa hoje e vai até o dia 12 de novembro. São 70 minutos diários no rádio e em canais de TV, que operam em UHF e VHF. 20 minutos são destinados às propagandas em bloco. Em 2020, apenas para o cargo de prefeito. No rádio, das 7h às 7h10 da manhã. E também do meio-dia a meio-dia e dez. Na televisão, os blocos também têm 10 minutos, sendo exibidos às 13h e às 8h30 da noite. As inserções, que são aquelas pílulas exibidas nos intervalos comerciais, estão divididas da seguinte forma. 60% para os candidatos a prefeito e 40% para vereadores. Como a Líder TV é uma emissora registrada na Ancine e distribuída pelo canal a cabo da Netspeed e por meio das redes sociais, não há transmissão em nossa grade de programação. Como foi dito na matéria, a Líder TV está devidamente registrada na Ancine. E como não possui concessão de canal em UHF e VHF, como estabelece a lei 9.504 de 97, a lei das eleições não vai transmitir o horário eleitoral.